Aaaaah! Kalyat! 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 Zane! Eu vi. Ele está indo para o departamento Talid. Ok. Não há mensagem para você, mandor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Eu sugiro que você co-operar. Espera. Eu não sou o que você quer falar. Eu não sou Fade. Eu sabia. Então talvez você goste de nos dizer onde encontrar ele. Sim, claro. Ele está no distrito de fábrica. Ele trabalha do antigo Prefab Foundry. Eu sei o lugar. Ele tem muitos mercos lá. Esmeralda. Harkin acha que eles estão protegendo ele. Como o Harkin acabou de ser o Fade? Bem... Ele tirou de Seasec um tempo atrás. Ele usou seu conhecimento de Seasec e seus sistemas para ajudar algumas pessoas a desaparecer. Então ele se tornou a desaparecer. E o Fade foi nascido. Então... Mas não muda nada. Nós ainda precisamos encontrar ele antes de chegar a Sidonis. Eu espero ver o Harkin novamente. Eu acho que ele estará emocionante para ver os dois. Nós precisamos ir para o trânsito. Eu posso chegar nos para lá. Então... Eu... Eu posso ir para lá? Claro. Mas se não encontramos Harkin, nós vamos voltar para você. Oh... Boa. 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 Oh... Boa. Boa. Muito tempo durou para ter estes. Onde é a decisão de sellair para a Connigel. Ele disse que ele teria uma espéna no meu. Seu�? Você ever had ramen? É uma delícate na terra. Os mercenários da Decora tomaram deslizadas por lutar contra grupos criminosos não específicos, de acordo com relatórios de reportagens. Os representantes do Blue Sun declined a comentar. A hora de entrar no meio. A hora de entrar no meio. Tuo. Ah, oi. Ah, oi ele está. Shepard? Não se senta lá, pará ele, pará ele, pará ele! Pará o que você quer, Harkin, nós vamos encontrar você! Right lá! Não há nada a preocupação. A gente vai ter que ir embora. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que? O que? O que? O que? O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? O que? O que? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que? O que é? O que? O que? O que? O que? O que? O? O que? O que? O? O que? O? O? O que? O? O? O que? O? 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 Ele está deixando o guarda do trabalho todo. Então, ele não se engança a envolvimento. Ah... Vem que o guarda já vai entrar. Não tem um problema. Não tem um problema. Não tem um problema. Ah, o seu dinheiro. Eu vejo ele. I'm following. Stay close, Shepard No problem so far What's he doing? I don't have a good angle What's he doing? One of his guards is talking to the bartender Looks like a shakedown I'm relocating to the next room Let me know if anything changes Target in sight Hey, who are you? I don't have time for this I don't have time for this No sign of trouble I don't have time for this I don't have time for this I don't have time for this He's heading to Talid's apartment Call yet? This This is a joke Now Now you show up Help me, Drell I'll do whatever you want C-Sec Put the gun down, son Get out of my way I'm walking out He's coming with me They'll have snipers outside I don't need your... What the hell? Talid, get the hell out of here Yeah, yeah, I will Take the boy into custody You son of a bitch Your father and I have killed a lot of people You haven't There's no reason you should start Point That was my fault What? After her body was given to the deep I went to find them The trigger men The ringleaders I hurt them Eventually killed them When I went back to see you You were Older I should have stayed with you I guess it's too bad for me You waited so long, huh? Call yet, I've taken many bad things Out of the world You're the only good thing I ever added to it This isn't a conversation you should have in front of strangers Boys, take Koliath and his father back to the precinct Give them a room and as much time as they need I'm surprised you're letting him do that You think he's the only man who ever screwed up raising a son? I have to get back to the precinct Come on, I'll give you a lift This is a good story This is a good story I can't tell you I can't tell you It's a good story I can't tell you I can't tell you A gente foi morta, como alguém que estava a limpar a casa. O suspeito prime era uma drelha. Nós nunca nos pegamos. Alguém assim é uma coisa que você não quer lidar com. Alguém tem que lidar com isso. Não tem que ser eu, mas... Como é que vai? O nosso problema, não é algo que eu posso arrumar com algumas palavras. Nós vamos continuar falando, ver o que acontece. O garoto derrubou algumas pessoas. Não tem um que eu me sinto de simpatia para, mas está lá. O garoto que vai através do sistema, nós sabemos que ele está lá para o resto de sua vida. Esses caras eram uma espécie de pele, escala, o que seja. Se você tem outra sugestão, eu estou ouvindo. Dê-me um trabalho. Ele pode trabalhar com o dinheiro para a sociedade, e você pode ter cuidado com ele. Parece que tem mais trabalho para mim, e eu não posso apenas deputizar ele para o Seasec. Você tem que ir através de canais. Eu não disse que ele tenha trabalhar para o Seasec. Eu disse que ele tenha trabalhar para você. Muito interessante, eu não vou pensar sobre isso. Obrigado, Capitão. Obrigado. Obrigado, Capitão. Obrigado, Capitão. Obrigado, Capitão.